Mas eu tava falando de auto, eu fui nessa cidade fazer campanha e tinha um cara vendendo laranja, eu comprei laranja. Acredita que a gente chupava laranja, jogava o bagaço, um monte de criança correndo atrás do bagaço. Eu nunca tinha visto uma cena dessa, ou seja, aquilo que a gente tava jogando fora, que não queria comer mais. Uma criança de 6, 7 anos correndo atrás pra pegar o bagaço e comer. Eu posso lhe dar uma notícia? Se hoje você for lá, você pode jogar a vontade que eu lhe garanto que você não vai ver isso, porque o que vocês fizeram, principalmente pelo nosso estado, vocês não vão mais ver isso. Uma coisa que me deixa feliz é o seguinte, eu fui agora a alguns estados do Nordeste e com essa seca que houve, tava com uma brau seca quase que do século, não teve, não teve aumento de desnutrição e não morreu nenhuma criança de fome e não teve nenhum saque. Nenhum. Era uma coisa, uma coisa que somente quem conhece aquele negócio lá e sabe. Nenhum. 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 Nenhum.